Mais da metade dos casos de ranceníase no Brasil estão concentrados em 252 municípios. A meta do Ministério da Saúde é reforçar o atendimento e reduzir ainda mais os casos da doença no país, que entre 2010 e 2011 já teve queda de 15%. O Ministério também vai reforçar a chamada busca ativa, que é o trabalho dos agentes de saúde junto à comunidade. Para isso, haverá um reforço de 16 milhões e meio de reais. Com esses municípios nós vamos adotar estratégias para aumentar a detecção, aumentar a cura dos casos e com isso reduzir ainda mais a velocidade da ranceníase no Brasil. E a ideia é que nesses municípios de maior prevalência, onde o problema é mais grave, que eles descentralizem o máximo para que a pessoa não tenha nenhuma dificuldade de acesso ao diagnóstico e tratamento. Em 2011, foram registrados pouco mais de 30 mil casos de ranceníase contra quase 35 mil casos em 2010. Atualmente, 23.660 pessoas estão em tratamento no país. A cobertura do atendimento aos doentes aumentou entre 2010 e 2011. 290 unidades de saúde a mais habilitadas para assistência aos portadores da doença. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ainda concentram o maior número de vítimas, pois enfrentam barreiras como a distância, dificuldade de acesso e diagnóstico e até o preconceito. Olha, a ranceníase é uma doença que historicamente sempre teve uma carga de preconceito, de estigma. E, sem dúvida nenhuma, se nós não criamos mecanismos de apoio social para que essas pessoas façam diagnóstico e façam tratamento, elas vão ter medo, vão ter vergonha de buscar unidade de saúde, vão esconder da sua família essa situação dos vizinhos. E, com isso, a gente evita que novos casos sejam identificados e que a gente consiga, efetivamente, garantir a eliminação da ranceníase. Uma das estratégias do governo é incluir as ações de controle da doença no Plano Brasil Sem Miséria, que tem a meta de retirar da extrema pobreza 16 milhões de pessoas. A ranceníase é uma doença infecciosa que ataca pele e nervos, mas pode afetar outros órgãos, como o fígado e os olhos. A principal característica são manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas, que não coçam e não causam dor. Após diagnosticada, o tratamento, que é de graça pelo Sistema Único de Saúde, pode durar de seis meses a um ano. No próximo domingo, será comemorado o Dia Mundial de Luta contra a ranceníase. O dia Mundial de Luta contra a ranceníase.